Olá, é um prazer estar aqui com você de novo para darmos continuidade ao assunto alimentação na gestação. Como vimos na aula, existe um conceito chamado programação metabólica, que se refere à influência do ambiente nos genes. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, vai dar origem ao embrião, que tem 23 cromossomos vindos do pai e 23 cromossomos vindos da mãe. Então, a gente pode esperar que esse bebê herdou características positivas da família do pai e características positivas da família da mãe. Mas também herdou genes que, por exemplo, aumentam o risco de desenvolvimento de diabetes, ou herdou genes que aumentam o risco de obesidade, ou herdou genes que aumentam o risco de determinado tipo de câncer. Agora, será que esse bebê vai ter uma doença do coração porque a família do pai tem doença do coração? Talvez sim, talvez não, porque o gene não determina tudo o que acontece na vida da pessoa. O que acontece em termos de doença é resultado da interação entre o gene e o ambiente. A pessoa fuma ou não fuma, consome bebida alcoólica em excesso ou não, como é a alimentação, faz atividade física e assim por diante. E durante a gestação, a gente tem a capacidade de encapar esse gene com substâncias que fazem com que esse gene não se expresse. Então, por exemplo, vamos supor que o bebê recebeu da família do pai, ou da família da mãe, ou das duas famílias, genes que aumentam o risco de desenvolvimento de Alzheimer. Esse gene pode ser encapado por meio de reações bioquímicas, como a metilação. O que é isso? A metilação é quando um nutriente doa o grupo metil para o DNA, encapando aquele gene, metilando aquele gene. Então, por exemplo, vitamina B9, vitamina B12, podem doar o seu grupo metil. Então, apesar do gene para a doença de Alzheimer estar ali, aquele gene não consegue se manifestar, ele não consegue se expressar. Então, aquela mãe que consumiu, que tomou um suplemento de vitamina B9 durante a gestação, ela vai ter um bebê com DNA mais metilado. Então, aquele gene não vai se expressar tanto e aí o risco de doenças diminui. A metilação também diminui o risco de síndrome de Down, então é muito importante a suplementação e a dieta variada. Eu tenho um vídeo explicando direitinho a metilação, se você tiver interesse nesse assunto. E no meu site, andreatorres.com.br barra blog, se você colocar lá metilação, já escrevi bastante sobre esse assunto também. Por outro lado, a mãe que teve uma dieta ruim, que não fez a suplementação adequada, seja de vitaminas do complexo B e de outras vitaminas, ela vai ter um bebê com DNA menos metilado em determinadas regiões. E por isso, esse bebê pode ter um risco aumentado de determinadas doenças. Então, é fundamental que a mãe consulte um nutricionista quando deseja engravidar ou se já estiver grávida, quando estiver grávida, para discutir com esse nutricionista que nutrientes ela vai precisar consumir a mais. Ou que nutrientes ela vai precisar suplementar. Então, existem vários nutrientes que são super importantes. Dentro da família das vitaminas do complexo B, vitamina B9, vitamina B12, colina, são vitaminas fundamentais para que o bebê tenha um menor risco de doenças lá na frente, quando ele tiver 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, durante a vida e não só durante o período em que ele está dentro da barriga da mãe. Ômega 3 também é muito importante, vitamina D também é muito importante. Então, esses nutrientes e vários outros vão ser super importantes para que a mulher esteja mais protegida. Então, a dieta precisa ser variada. Ela precisa conter frutas, precisa conter verduras, precisa conter sementes, castanhas, fontes de proteína. Se a mulher consome carnes, fontes de proteína animal, se não consome fontes de proteína vegetal, de forma adequada para o adequado desenvolvimento do bebê. Além disso, ômega 3 que pode vir dos peixes, pode vir da linhaça, pode vir da chia. E eu tenho um vídeo sobre a diferença entre o ômega 3 dos peixes e o ômega 3 dessas sementes, que você pode consultar aí no site. Agora, apesar da mulher estar precisando desses nutrientes em maior quantidade quando está grávida, isso realmente não significa que ela precise comer por dois. Porque não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Então, se ela tem uma dieta mais variada e mais nutritiva, por exemplo, os vegetais verdes escuros contém uma grande quantidade de vitamina B9, de folato, ela vai estar consumindo poucas calorias, porque as folhas não fornecem muitas calorias, mas ela vai estar consumindo muito nutriente. Agora, se ela dá preferência para alimentos ultraprocessados, tudo que vem dentro de pacote, salgadinhos, bolinhos, biscoitinhos, aí sim ela vai estar consumindo muita caloria, vai estar consumindo caloria por dois, sem necessidade, vai engordar muito e ganhar muito peso também programa o bebê para ter mais doenças. Então, não é ideal ganhar muito peso na gestação. Tem que ganhar peso, porque o bebê pesa, o útero aumenta de tamanho, os seios aumentam de tamanho, a mulher também precisa estocar um pouco de gordura para ela conseguir amamentar depois adequadamente, então vai ganhar peso, mas não pode ganhar 20 quilos, 30 quilos. Até porque isso também aumenta o risco de diabetes gestacional, de pré-eclampsia, aumenta o risco no parto, então consulte um nutricionista. Outros nutrientes também são muito importantes, ferro para evitar anemia durante a gestação, cálcio para que o bebê tenha ossos fortes. Mulheres que consomem ômega 3 adequadamente na gestação têm bebês com melhor desenvolvimento cognitivo até o quinto ano de vida, então é muito importante. Sementes, brócolis, abacate contêm compostos bioativos com efeito positivo na programação epigenética. De novo, a epigenética está estudando a influência do ambiente, a influência do que a gente faz, a influência do que a gente come no nosso material genético. Então não é uma mutação, comer brócolis não vai gerar uma mutação no DNA e aí você vai ficar com o olho de uma cor diferente, não é isso, mas vai gerar uma modificação na forma como esse DNA, como esses genes que estão ali no DNA vão se expressar. E o que a gente quer é que eles se expressem a favor da nossa saúde. No caso da gestação, a favor da saúde materna e a favor da saúde do bebê. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as toxinas que podem programar o DNA de forma contrária ao que a gente quer, induzindo mais doenças. Então vamos ficar de olho nas toxinas que a gente tem que evitar.